Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito de um incêndio que aconteceu em Barueri, São Paulo, na quinta-feira ontem, dia 26. Os bombeiros encontraram quatro corpos carbonizados durante a chamada fase de rescaldo, após controlarem as chamas do incêndio que atingiu um galpão no Jardim Califórnia, em Barueri, na Grande São Paulo, no dia de ontem. Um deles, uma das vítimas, foi um bebê. Com as informações, oito pessoas foram socorridas com vida. Duas mulheres de 39 e 45 anos estão internadas em estado grave no Hospital Municipal de Barueri, com queimaduras, em 80% do corpo. Outras seis foram socorridas no pronto atendimento central, quatro com intoxicação por fumaça e duas por queimaduras leves. Um dos homens que foi socorrido morava nos fundos com a família, em uma das principais empresas que foram atingidas pelo fogo. Ele era azelador do local. A esposa e três dos seus filhos foram, infelizmente, vítimas do incêndio. Um menino de quatro anos, outro de dois anos e um bebê de 11 meses. Eles morreram todos, infelizmente, em decorrência do incêndio que aconteceu. A família era responsável por cuidar do local, uma empresa que trabalhava, segundo informações, com materiais de plástico. Então, esse material é altamente inflamável. O incêndio começou por volta das 11 horas do dia de ontem, no imóvel que é uma indústria. Inclusive, o fogo se alastrou e tomou conta de todo o prédio, atingindo, inclusive, outras casas e carros que estavam estacionados na frente. Inclusive, alguns vizinhos teriam procurado a postos de saúde e atendimento porque estavam com sintomas de intoxicação. Pessoas que moram na região de São Paulo disseram que viram a fumaça de longe. Pessoas que moram a quilômetros do local onde o incêndio aconteceu falaram que conseguiram ver a fumaça e que percebiam que havia muito fogo na região e o fogo se alastrou rapidamente devido ao material inflamável que existia nas dependências da indústria e também por conta do vento que estava muito forte naquele momento ali na região. Nessa, de 22 anos, a mãe da família teria sido encontrada na residência aos fundos da indústria onde ela, o marido e quatro filhos moravam. Ela teria sido encontrada abraçada com as crianças, que são Nicolas, de 6 anos, Jonas, de 2 anos e uma menina chamada Vitória, que tem um ano, completaria um ano no mês que vem, tem na realidade 11 meses. Os únicos a se salvar foram o pai da família, que ficou machucado, o braço dele ficou bastante ferido, talvez tentando socorrer a esposa e os filhos, ocasionou esse ferimento. E o filho mais velho do casal, que tem 12 anos e que estava na escola no momento em que o fogo começou. Então, o menino não estava na residência, por conta disso, ele sobreviveu. Infelizmente, agora o marido vai ter que recomeçar a vida ao lado do filho dele de 12 anos. Muito triste essa situação, deixo aqui os meus sentimentos a essa família, nesse momento tão triste de dor e de luto. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.